Olá, bom dia! Vão ouvir o som das gaivotas logo de manhã? E pá, isto é algo divinal e fantástico! Olhem-me só que a paisagem logo de manhã isto aí está mesmo divinal! Incrível paisagem! Agora vou dar mais uma volta aqui de bicicleta e vamos a ver o que é que a gente encontra esta paisagem brutal! Olá! Olá! Como estão? Estou aqui num sítio maravilhoso que eu costumo ver! Mas agora logo de manhã porque eu agora ando de bicicleta logo de manhã por volta das sete e meia da manhã e agora estou aqui neste sítio deslumbrante aqui ao pé da água e este nascer do sol maravilhoso! Ora vejam! Olhem só isto é divinal! Tem ali um amarelozinho! Não sei se conseguem ver bem mas tem amarelo e a laranja! continua por ali fora e aqui está a água! Que maravilhoso! Ah! E já agora ali estão a ver ali em cima tem uma estrela brilhante ali! Temos aquela! Temos uma estrela aqui à frente! E olha! Acho que é só estas duas estrelas que eu consigo ver! Maravilhoso! Aqui tem uma gaivota aqui a passar! Cá está ela! Lá vai ela! Toda contente! E eu estou verdadeiramente grato! Verdadeiramente grato! Por estar vivo! Por poder ter essa experiência magnífica de logo de manhã apreciar esta beleza única e especial que eu tenho neste mundo! Estou mesmo verdadeiramente grato! Mesmo muito obrigado! E também estou muito contente! Vou dar aqui um passeiozinho aqui ao beira-mar! A maré está seca logo de manhã! Muito seca mesmo! E a paisagem continua a ser cada vez mais deslumbrante! Impressionante! 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 A paisagem é verdadeiramente linda! Linda mesmo! E a... E a... Deixa-me só ver aqui! Está aqui a gravar! Está! Muito bom! Ah... Maravilhoso! Maravilhoso! E a... Eu tenho estado a ler... Sócrates! Que é uma... Sócrates! Que é... Sócrates! Um homem que nunca escreveu! No entanto... É... É conhecido a nível mundial e a... Antes de Cristo! Não é? Existiu antes de Cristo! Sócrates! E o ensinamento que ele nos quer trazer... Que nos quer dar ao mundo... Sócrates! É algo que eu considero... Extraordinariamente... On point! Fundamental! E Divinal! Literalmente! O que ele nos quer ensinar... É... Ah... Para... Que nos... Para nos conhecermos... A nós próprios! Ele quer nos ensinar isso! Que é que nos conheçamos... A nós próprios! Que nos amemos... A nós próprios! Sócrates! Ensinou que... Esta... Esta belíssima! Esta... Que a gente se... Que nos... Que nos conheçamos... A nós próprios! Pai se a gente está a brotar! Eu acho isso Divinal! Porque... A gente quando se conhece... É maravilhoso! Porque... A gente... Quando nos conhecemos... Conseguimos... Conhecer os outros melhor... Porque nos conhecemos... A nós próprios! Ah... Porque a gente somos... Seres humanos! Somos feitos... De um... Somos feitos... De... Somos feitos... Somos... Entre aspas... Quase iguais! Ou iguais! Só muda o nosso DNA! Mas... Uma vez que eu sou idêntica... A outra pessoa... Se eu me conhecer a mim próprio... Bem... Eu... Também conheço melhor a outra pessoa... E... E esse ensinamento de Sócrates... De a pessoa conhecer-se a si própria... Eu acho algo... Extraordinariamente importante... Porque... Tem mudado a minha vida... E... E... Eu partilho aqui... Nos meus vídeos... Aqui no Youtube... E também... Agora... Também... Para o Facebook... O que eu tenho de partilhar aqui... Nos meus vídeos... É aquilo que me tem ajudado... Ao longo da vida... E que... E pronto... E... Que me tem ajudado a mim... E que de alguma forma... Se te puder ajudar a ti... Alguma coisa... Que possas tirar dos meus vídeos... Maravilhoso... Mas... Me tem ajudado imenso... Eu a... Conhecer-me a mim próprio... Conhecer-me a mim próprio... Conhecer-me a mim próprio... Conhecer-me a mim próprio... E Sócrates... Queria uma coisa... Queria paz... Ele era um tipo de pessoa... Sócrates... Que... Eu dizia mesmo... Eu dizia mesmo... Eu... Só sei... Que nada sei... Só sei que nada sei... E isto tem... Isto tem... Isto tem... Tem... Tem muito que se... Tem muito que se... Tem muito ensinamento... Atrás disto... Que é... Isto tem muito ensinamento... Um ensinamento... Um ensinamento que tenho é que... O que é que nós sabemos... Nós sabemos... Nada... Nós não sabemos... Nada... E quando a gente diz... Que não sabe nada... A gente está a dizer a nós próprios... Que... Que sabemos pouco... E por isso... Queremos saber mais... Somos curiosos... E queremos saber mais... Sócrates... Então dizia isso... Na... Só sei que nada sei... Sócrates... Ele era impressionante... Ele... Em vez de... De julgar... Ou de... Ou de apontar... Ele simplesmente fazia perguntas... Para despertar... Os sentimentos... E a... E a verdadeira verdade... Que está dentro da pessoa... E é isso que fascina... Que fascina... Que fascina... Que me fascina... De uma forma... Imensa... Esse... Pensamento... De Sócrates... Em... Ainda existe... Na... Na nossa... Na nossa... Na nossa... Historia... E está muito presente... E ele não escreveu livros nenhum... Nenhum... Vejamos isso... Ele ficou pela forma de ser dele próprio, dos próprios pensamentos que ele tinha e da forma como ele agia, é isso que prevaleceu na humanidade e por isso conhecemos Sócrates. Também é verdade que nada conhecemos de Sócrates, mas o que conhecemos é, eu acho mesmo, algo divinal. Só se a pessoa amarça a si própria é tão importante e só se consegue saber a importância quando a pessoa começa-se a conhecer a si própria, mas mesmo a conhecer com vontade de conhecer, só assim é que a pessoa consegue dar o verdadeiro e devido valor a este senhor magnífico que é Sócrates. E eu adoro este senhor porque, não só por este motivo, mas pela forma dele pensar e de agir. Ele dizia que o ensinamento que ele queria dar era para a pessoa trazer mais amor e paz para o mundo, conhecendo-se a si própria. E realmente é, quando a gente nos conhece a nós próprios, a gente consegue dar ao mundo, consegue dar ao mundo aquilo que a gente, a gente como nos compreende a nós próprios a gente também consegue compreender a outra pessoa. E isso facilita-nos a vida em vários aspectos, facilita-nos porque, epa este sitio aqui é maravilhoso, esta vista aqui, mas estava a dizer que facilita-nos em vários aspectos no sentido que conseguimos perceber melhor o que é que a outra pessoa nos está, como é que se está a sentir. porque uma vez que a gente se conhece bem e sabemos como é que nos estamos a sentir, a gente também consegue perceber isso nos outros, conseguimos apreciar melhor o estado de espírito da outra pessoa, o que fazemos com nós próprios isso. Enfim, há uma série de benefícios que a pessoa conhecer-se a si própria tem. E eu acho isso uma das coisas mais importantes no desenvolvimento pessoal, é a pessoa conhecer-se a si própria. É algo que eu considero incrivelmente potente e importante. Porque é isso que tem literalmente mudado a minha vida. Por exemplo. Eu antes era uma pessoa que, pronto, agia, agia, eu agia com as coisas exteriores, eu agia consoante aquilo que me ia acontecendo no dia a dia e consoante as circunstâncias eu agia. agora não, agora eu cada vez quero conhecer-me a mim próprio melhor e agora não é aquilo que me acontece que faz com que altera as coisas. e é mais, portanto agora o que acontece, esta vista aqui é maravilhosa. Eu fico pasmado com esta vista aqui, acho que é muito impressionante. E estava a dizer que eu já me esqueci, não interessa, não interessa, mas que... Está aqui um amigo meu que vai me calhar agora. E a vista, o amarelo já se está a desaparecer. Mas este início do dia foi maravilhoso, não? Mas, enfim, pronto, espero que tenha-vos dado um ponto em que queria chegar, da pessoa que conheceste a si próprio e a importância que tem. A magia estava a dizer qualquer coisa que agora fugiu. Deixa-me ver se eu te recordo. Que era da pessoa a amar-se a si próprio e a tão importante e a... Ah! Ah! Já sei! Que a pessoa quando se conhece, a pessoa quando se conhece bem... A pessoa quando se conhece bem... Ah! Agora já me... Eu queria dizer qualquer coisa... Eu já me enganei. Eu queria dizer qualquer coisa... Ah! Que... Ah! Porque antes eu... Ah! Estava a dizer que antes eu era uma pessoa que... Prontos, que fluía consoante as minhas circunstâncias e as coisas que me iam acontecendo, enquanto agora, conhecendo-me a mim próprio... Ah! O que acontece é que... Eu estou no meu paz de espírito e as coisas fluem naturalmente e as coisas exteriores, as circunstâncias, os eventos do exterior, já não me incomodam e já não alteram a minha emoção e o meu estado de espírito e já não alteram facilmente porque eu já sei gerir os meus próprios pensamentos e a minha própria emoção, daí que tudo o que me seja tirado a mim já... 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 já levo um filtro que... de... já não deixa que aquilo me afete... de como me afetava-me. Por isso é que eu... me tenho ajudado muito e eu no dia a dia sinto-me calmo e bem disposto com a vida e levo tudo pela positiva. E é isso que me tem alterado a vida. É a pessoa conhecer-se a si própria, conhecer-me a mim próprio. Tem-me ajudado imenso. Mesmo muito. Muito mesmo. Conhecer-me a mim próprio. E é isso. É uma das coisas que me tem ajudado. Pronto. E eu faço no dia... tenho... há muitas coisas que me ajudam no dia a dia como todos os dias eu medito logo de manhã, faço exercício, ando de bicicleta logo de manhã, esse tipo de coisas ajudam muito a pessoa a estabelecer um ritmo positivo para o resto do dia. Isso ajuda imenso. Mas a pessoa conhecer-se a si própria ainda é maior. E Sócrates quis ensinar isso e eu acho... eu a considera-se uma influência incrivelmente boa para a humanidade. Infelizmente a influência dele não foi abraçada ainda pelo mundo. E por isso a gente infelizmente estamos no caos em que estamos. Espero que tenha-vos dado alguma motivação para que pensem mais, que se se conhecem mais a si próprios. Façam mais perguntas a si próprios quando se estiverem zangados ou quando houver alguma situação. Perguntem... digam a si mesmo porque é que eu me estou a sentir assim? E porque é mas também não só perguntar porque é mas perceber porque é que estamos a ter aquela reação ou aquele pensamento naquele momento e dar um choque de consciência, um pensamento e estar no agora e no presente e perceber logo ali que temos aquilo em nós, que temos aquela reação. E quando sabemos que temos aquilo automaticamente uma vez que a gente está a perceber como é que a nossa reação é, a gente sabe que não é aquilo que a gente quer para a gente e então sempre que a gente for ter uma reação parecida, a gente a próxima vez aliás que for ter uma reação parecida, como a gente já tomou, já teve um choque de lucidez naquele pensamento, a gente já vai tomar atenção e já vai reescrever a nossa história, a forma como é que a gente quer que aquilo, como a nossa reação seja e aí a gente consegue alterar a nossa fórmula de estar e a nossa forma de sentir e depois da gente ao longo do tempo de treinar isso aos poucos, vamos nos conhecermos a nós próprios e aos poucos torna-se quase como que a gente estamos a tornar-nos na nossa melhor versão porque estamos a conhecermos a nós próprios e daí a gente, pronto, aquelas coisas que a gente tinha, aquelas reações menos boas, a gente está a trabalhá-las e a torná-las mais boas e mais estáveis e quando a gente sabe isso, quando a gente sabe essa informação crucial daquela reação que a gente está a ter e a gente sabe que está a tê-la e ao saber isso a gente também consegue ver no resto da sociedade estes promenores e a gente sabendo isso conseguimos compreender essa pessoa porque também estivemos nessa situação e portanto compreendemos, temos empatia e compreendemos a pessoa e é isso que realmente é incrível. Bom, já está um dia maravilhoso, aquela paisagem ali já desapareceu mas continua a estar maravilhoso e a bicicleta está ali e eu agora vou a seguir, vou... até casa, com bicicleta, muito alegre pelo caminho, respirar este estar puro e maravilhoso e depois vou à casa da minha avó fazer-lhe as compras e hoje vai ser um bom dia. Ah, agora estava-me esquecido de uma coisa importante que é, eu logo de manhã escrevo uma frase para o dia, que é uma frase para o dia, não é? é tipo um quote, uma frase para o dia e eu esqueci de escrever a frase do dia, mas agora que estou a fazer este vídeo vou decidir qual é a frase do meu dia. a frase do dia para mim vai ser a frase do dia para mim vai ser conhece-te a ti próprio Fábio sempre continua cada vez mais a conhecer-te a ti próprio continua a conhecer-te a ti próprio Fábio continua a conhecer-te a ti próprio Fábio já esta é a minha frase continua a conhecer-te a ti próprio Fábio yeah é com esta frase que eu vou continuar o dia pois daqui a pouco este vídeo vai estar disponível no Youtube no meu canal e no Facebook e também no Facebook vou colocar o link do meu canal se quiserem ver os vídeos que eu já fiz anteriormente que já são mais de 200 ou 300 boa vontade é chegar aos 300 bom que tenhas um um ótimo dia em paz não te esqueças de quão especial tu és acredito em ti e conhece-te a ti próprio ama-te a ti próprio porque quando a gente ama a nós próprios a gente ama o próximo é impressionante é assim que funciona é a lei do mundo a lei do universo bom que tenhas uma ótima semana fica bem e eu vejo-te no próximo vídeo bye bye tchau